Música Oi mãe, voltei. Que bom que você tá acordada. Preciso falar com você. Ah, senta aí meu filho. Pode falar, eu tô aqui pra te ajudar no que precisar. Então, eu me diverti muito com a Clara hoje. Acho que ela tá certa. Parece que a gente se conhece há anos. Mas você conseguiu se lembrar de alguma coisa? Eu me lembrei da Clara olhando feio pra Malu. Não sei se isso é uma lembrança ou só uma imagem qualquer projetada pela minha mente. Já que a Clara vive dizendo que Malu quer ser minha namorada. Será que a Malu pode me ouvir mesmo em coma? Eu acredito que sim, filho. Acho que eu vou vê-la amanhã de novo. Por que você não viu os desenhos que fazia, filho? Eu tenho um guardado que eu levo comigo há anos. Eu sempre mostro orgulhosa pras pessoas falando que meu filho desenha muito bem, olha. Essa árvore é tão linda. É da casa onde você nasceu. A árvore foi cortada há alguns meses, infelizmente. Eles construíram um prédio. Pode ficar com o desenho se precisar? Sim, eu lembro dessa árvore. Ela me inspirava a desenhar, não é? E me veio também uma imagem de uma menina. Linda. Mas que eu me lembre, não tinha nenhuma menina lá com você. Mas você deve estar misturando as coisas. É, mãe, deve ser. Como que é essa menina? Não deu pra ver direito. Eu só vi os olhos esverdeados e um sorriso. Deve ser a Clara. Eu devo ter feito um desenho dessa árvore pra ela também. O que você acha? Ah, depois pergunta pra ela se ela guarda algum desenho seu. Quanto mais imagens, melhor, filho. Deve ser aqui que eu guardo meus desenhos. Vou dar uma olhada. Olha, eu desenhei uma mulher. Hum, como que é essa tão maluco, filho? É morena, mas não deu pra ver direito, né? Em coma. Ah, é verdade. Então esse desenho pode ser uma das duas. Ai, assim vai ficar difícil. Só o Leandro vai poder me ajudar. Olha, amor, eu trouxe uma música que vai te fazer lembrar do nosso primeiro encontro. Hum, legal. Vamos ouvir. Então, lembrou de alguma coisa? Talvez. Você vai ter que ter muita paciência. Eu tô muito confuso ainda. E do que você se lembrou agora? De um lugar. Um restaurante, talvez. E os olhos esverdeados de uma mulher. Então, amor, sou eu. Você se lembrou do nosso encontro. Ai, tô tão feliz. Já é um avanço. E agora eu sei que tipo de música eu gosto. Eu queria te levar na balada pra você tentar se lembrar de mais alguma coisa da noite do acidente. Mas eu pensei que seria trágico voltar lá agora. É melhor esperar uns dias. Seria trágico se ele se lembrasse que dançou a noite toda com a Malu e nem me viu por... E agora eu sei que tipo de música eu gosto de música eu gosto de música.